Há mais uma aplicação para a cortiça. Desta vez está a ser testado em capacetes e os resultados são animadores. O material é capaz de amortecer grandes impactos e quase sem perder a forma. Todos os capacetes são revestidos a esferovite. A ideia de usar cortiça em vez de esferovite não é nova, mas foi recuperada para dar resposta às normas de fabrico cada vez mais exigentes. Cada vez as energias de impacto a absorver são maiores e tem-se verificado que as espessuras, as camadas de proteção, normalmente em esferovite, têm vindo a aumentar, o que levanta problemas de ordem estética, capacetes cada vez maiores, e mesmo para os fabricantes, para fazerem moldes para determinados tipos de cabeça, tem que fazer o casco exterior também maior. Portanto, tem-se verificado no estudo preliminar que a cortiça consegue, para uma mesma energia de impacto, absorver o impacto com uma espessura menor, portanto, que em esferovite. Na torre testamos os materiais, principalmente na sua capacidade de absorção de energia e na sua resistência a multi-impacto. Como vai ser possível ver, a deformação é plástica e permanente, é quase nova. Todos os testes e simulações informáticas revelaram bons resultados. Os investigadores da Universidade de Aveiro acreditam que há mercado para esta ideia. Eu julgo que sim. Para além da questão de marketing, de ser um produto nacional, de ser um produto reciclável, tem essa característica técnica superior. É sabido que a cortiça é mais cara que o esferovite, mas julgo que para aquele cliente que quer uma solução topo de gama, que ofereça uma segurança suplementar, todo aquele cliente que não se importa de pagar mais uns euros por uma segurança extra, eu penso que poderá ser uma alternativa viável. E também podemos pensar em capacetes de competição, portanto, que estão sujeitos a normas que por vezes exigem três impactos numa mesma zona, portanto, poderá ser muito atrativo nesse tipo de mercado. Os investigadores esperam criar brevemente um protótipo comercial para apresentar aos fabricantes que possam estar interessados em aplicar cortiça no revestimento dos capacetes.